Encontrei no meu diário Indigente a teu coração Do meu mundo fizeste loucuras E roubaste o meu coração Adeus, meu amor, adeus Desses olhos teus nem quero lembrar Por ti eu amei, eu fui fundo Eu corri ao mundo só para te amar Adeus, meu amor, adeus Desses olhos teus nem quero lembrar És como o filme que passa Na cena, na praça E não vai voltar O amor é uma aventura Outro alguém quer conhecer De tudo o coração lembra Só não lembra de sofrer Indiferente era teu sorriso Indigente o teu coração Nos teus olhos não havia brilho Muito menos sinais da paixão Adeus, meu amor, adeus Adeus, meu amor, adeus Desses olhos teus nem quero lembrar És como o filme que passa Na cena, na cena, na praça E não vai voltar Adeus, meu amor, adeus Desses olhos teus nem quero lembrar Por ti eu amei Por ti eu amei, eu fui fundo Eu corri ao mundo só para te amar Adeus, meu amor, adeus Adeus, meu amor, adeus Desses olhos teus nem quero lembrar És como o filme que passa És como o filme que passa Na cena, na praça E não vai voltar Adeus, meu amor, adeus Desses olhos teus nem quero lembrar Por ti eu amei, eu fui fundo Eu corri ao mundo só para te amar Adeus, meu amor, adeus Desses olhos teus nem quero lembrar És como o filme que passa Na cena, na praça E não vai voltar